A CIDADE NO BRASIL Certo, lá está a nossa torre. Você acha mesmo que todo aquele tesouro vai ficar parado no meio do mercado? É, isso seria loucura. Nós já vimos loucuras antes. Ah, sim, vimos. O que vocês fazem? Eu não posso ouvir o problema. Você me disse que você queria comer mais santo. Ei, meu amigo! Como você faz isso? Ah! 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 Isso aí. A primeira vez? Não, não. Não, não. Achei um pouco de arco e olha que precisa. Você vai comer? Não, não. 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 Mas isso aqui é da época do Wavery. Onde é que você arrumou isso? Ah, amigo, esse item é muito especial. Faça um desconto de 500 dólares. Claro, você está brincando. Nem sei se é verdadeiro. 50 pratas por eles. 400 dólares. E é verdadeiro. Tenho outros compradores interessados. Qual é, cara? 200. Ok? É tudo que eu tenho. Não posso me desfazer desse item por menos de 300. É a minha oferta final. Tá bom. Eu pago. 300. Sério? Fechado. Viu aquilo? Assim que se negocia. Se você diz... bora. Licença! Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! E aí, amiguinho. Como é que você está? Oh, você gosta disso? Oh, eh. Oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Que graça. Ei! Ei, Sully! Quem voltou? Pode ter raio. É, quer saber? Quando isso tudo acabar, vamos arrumar um cachorro. Ei, se a gente voltar inteiro, eu compro o seu bendito cachorro. Posso chamar ele de Victor? Claro. Ei, Nate, quer que eu te compre uma dessas? Sério, você tá maluco pra usar uma camisa assim? Ah, eu fico boa vida. Não, eu sou realmente desombra. Ei, Tica! Estes são des haricots de limo tropico. Estou passando. Ah, vamos nós. Entrancada. Não é que entrar furtivamente. Descratamente. Com implícito na palavra furtivamente, Sérgio. Ah. Ei! 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 Ah, olha só. Aquela janela ali tá quebrada. Ei, Sally. Acho que dá pra passar por aqui. Acho que sim. Nossa, é uma queda e tanto. Tá tudo bem aí atrás, Sam? Vai no seu ritmo que eu vou no meu. Ok, pelo menos tem uma bela vista, né? Ok, vamos ver o que temos aqui. Ficar bem no meio da cidade Sair com esse tesouro não vai ser tão fácil Uma coisa de cada vez, só não podemos chamar atenção Já seria um começo O símbolo de Edward England, como no mapa Tá, o que a gente procura? Boa pergunta É? É mesmo? Quanto cê quer apostar? O escorpião, um cara com um chave, nove São símbolos do Zordia Ah, um touro São quatro símbolos Quatro símbolos ali em cima E essas escorpiões do chão parecem fechadoras Beleza Vamos badalar Esse é mesmo Liga pro Sam Beleza Escorpião, guardião e tudo Correio de voz Ei, Sam Acho que estamos na Torre Cerva Nos liga O sinal aqui na cidade não é dos melhores Não precisamos esperar Eu já volto Meu Deus Consegui Aí, Sully, olha só O relógio ainda funciona É, eu percebi Agora tenta não se prender nessas engrenagens Pode crer Não, 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 não Melhor aí, louco Essa aí foi quase Tudo bem? Sim, elétrico Ok Cuidado os dedos, Nate Deve ficar nervoso Ah, eu tô bem Ouvir em mim Acho que eu já ouvi isso antes Leão Eu já namorei uma leonina Ok, isso é muito alto Esse não funcionou, Nate Não, não, não Não, não Não, não Escorpião. Aposto que Avery era escorpião. Ei, Nate, funcionou. A de escorpião está aberta. Ok, então vamos para o próximo. 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 Aquário? São sempre gente boa. A de um é que é trazido o fone de ouvido. Dois já fora. Faltam dois. Vamos ver. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Leão está destrancado. Ok, só falta um. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Estou ficando ansiado. Ok. Beleza. Ei, Sully, alguma novidade do Sam? Ainda não. Ele deve estar bem. Deve ter esquecido de carregar o telefone. E aí? Ei, funcionou! Quase. O dono está destrancado. O símbolo do Avery apareceu no chão. Ih! Droga! É isso. Nada. Ei, mas tem um sino enorme no topo! Espera aí. Estou subindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, no, 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 no. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?